Toma, toma, toma safadinha Muito, muito bom socar nessa buceta apertadinha Toma, toma, toma safadinha Toma, toma, toma safadinha Toma, toma, toma 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 Os cara do movimento Desce com o pirula dentro Sobe com o pirula dentro Desce com o pirula dentro Os cara do movimento Novinha pra tu fuder Tem que bocar a criança Vai lá vai lá vai jato Lá vai jato na garganta É só jato na garganta Lá vai jato na garganta É só jato na garganta Tem que bocar a criança Pode beber, tá louca Ela pode fuder Fica à vontade Vai pra toda a via Toma, toma safadinha Muito, muito bom socar Nessa buceta apertadinha Toma, toma, toma Só tem que te criminosa aí 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 Toma, toma, toma Toma, toma, toma 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 Sobe com pirula dentro, sobe com pirula dentro Desce com pirula dentro, os cara do confimento Novinha pra tu fuder, tem que bocar a criança Vai lá, vai lá, vai jato, lá vai jato na garganta É só jato na garganta, lá vai jato na garganta É só jato na garganta, tem que bocar a criança Pode beber, tá louca, que ela pode fuder Fica à vontade, faz favor da via Brota, brota, é mais uma do Fluxo de Rua, carai Pique Mandelão